Vai! Pode ir. E aí, cara? Já começou a cantar? É. Pô, pra vocês tivessem uma abertura primeiro, pô. Ah, bom. Então vai. Porra! Não tem uma outra introdução, cara? Não. Cara, tava tocando assim. Depois dessa crescida já entra a voz? É. Caralho. Então vai. Já tava quase, depois nessa outra vem a voz. Então vai, vai. Pô. O pessoal tava viajando aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Vamos só. Vamos só. Vamos só. Vamos só. Vamos só. Como é que está o solo? O que você viu? O solo saiu bom então? Vamos. 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 Vamos.